Você saiu, ué! Eu entreguei com o do Seneno, eu entreguei com o do Seneno, caralho! O que que é? Vamos lá! Chega para a gavar essa rova, vai na seboleira! Chamo para a gavar essa rova! O que que é? Que pequena da galinha, a galinha da galinha é uma vizinha! Bota ovos pela sala do caminhar Ah, madruguesa, vou levar a cabineira Ah, cê boleya, a tusa boleya Ah, cusa boleya, cê vai A galinha na costela é pautela e botela A galinha na costela é botela e botela A carne é massa, como é que a galinha pode ser maçala? A carne é massa, como é que a galinha pode ser maçala? A carne é massa, como é que a galinha pode ser maçala? A carne é massa, como é que a galinha pode ser maçala? A carne é massa, como é que a galinha pode ser maçala? Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás Olhe pra mim, gire no lugar e comece a cantar Chegou a hora de você dizer sim Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso É minha luz, é meu amigo, está comigo Em todo o tempo diga sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso É minha luz, é meu amigo, está comigo Em todo o tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo o tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Ah, bom aí, Márcia, vamos lá ver, Márcia Como é que tá a animação hoje, Márcia? Tá animado o negócio ou não tá? Eu quero ver as mãos Eu quero ver bater os céus assim Tá mais ou menos? Não quero querer sair do chão Então vamos bater comigo, gente Quem quer dar convite? Convite para servir de simbolagem Quem quer dar mais? Quem quer andar na luz? Você precisa dizer sim pra Jesus Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso É poderoso, é minha luz É meu amigo, está comigo E todo tempo diga sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso É poderoso, é minha luz É meu amigo, está comigo E todo tempo diga sim, Jesus Quantos convites mereceram? Um? Um só? Três? E só três? Vamos melhorar, vamos melhorar Bate bombinha, vamos ver Já aumentou Cinco, cinco Cinco vale sim pra ele, vamos ver Sim, sim, Jesus É todo tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Ele tá atrás aí, dizendo sim E... Voltem juntos Então vamos buscar a máscara 3 3 correntinhas, o vale segurar o rei Papai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O suquinho é geradinho, o suquinho é geradinho Mas dá uma olhada, hein, Márcia? É só pra quem estiver animado, hein, Márcia? Minha mãe me botou Ó, tem os convites na mão do Márcia A querida professora que ensinou a estudar 7, 7, são 14, com mais 7, com mais 7, com mais 1 Tenho 7 amiguinhos e no brinco, com menos Essa é a nossa turma, vem comigo, pobrezão O suquinho é geradinho, o suco vai fazer O suquinho é geradinho, o suco vai chegar no Ceará Evola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O suquinho é geradinho, feito de maracujá Pra refrescar, minha mãe me botou Na escola pra aprender o reabá A querida professora me ensinou a estudar 7, 7, são 14, com mais 7, com mais 1 Tenho 7 amiguinhos e no brinco, com menos Essa é a nossa turma, vem comigo, pobrezão Café, piso Vamos lá na praia E a seleção, mulher, você vai conversar? Você vai conversar? Fica bem, tudo bem, tudo bem? Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem É verdadeiro de frente e de costas Vai jogar, vai jogar Suíça, não! Cadê? Deu seu trono, não conheça A mistura que você espera, mostrido O avião não vai pra quem ir lá pra casa Fazemos proibido de luz apagada Só que eu subi e não desisto, não Pode me derrubar esse coração Tu vai ficar aqui, derrubando Depois que eu te pego em cima Vai ser muito bonita, me pega nova É hoje que essa nova dança Vai ficar aqui, derrubando Depois que eu te pego em cima Vamos jogar, vai jogar Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vamos jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar, vai jogar Tu vai ficar de ver na mamba Depois que eu te pego em cima da merda Tu vai ficar de ver na mamba De que essa nova dança a paixão Acertamos de novo Ah, e essa é a índole Todo mundo conhece, pessoal Vai lá, vai Sabia, se vai Como é que é então? Vamos ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como é que é, como é que é para a frente e para trás Como é que é isso aí? Como é que é esse passinho aí? Vamos ver Tá na hora, tá na hora Tá na hora, vem brincar Pula, 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 pula Sem parar, sem parar Dá um pulo mais à frente De peixinho, vai cantar Quem quiser ficar presente Pode ver tous E a índole E a índole É aina da sat ten Vai cantar Esse amando E a índole É aina da sat ten Vai cantar Seu amor tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, fale, fale Vem morrando, sem parar Dá um pulo, tanta gente De mentir, vai pra trás E quem quer que a gente Pode vir, não quer demais E quem quer que a gente Pula, 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 pula Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.